Bom, isso aqui é alguns lançamentos de hoje que eu vou te mostrar, tá? Eu vou fotografar pra você, tá? E você pediu informações... Isso aqui é um pedal 36 ao 42, as numerações tem 44, tá? Perfeito, perfeito, nossas peças tem um acabamento simplesmente perfeito, tá? Olha o pedalete aqui, olha o tamanho, mais ou menos esse estilo que você quer. Perfeito, short art, é isso, tá bom? E tamanho especial, tá bem? Temos uma coleção vasta de tamanhos especiais, tá? Perfeito, então peça agora, tamanho especial, 40 reais.